E aí, rapaziada, tudo bem? Pessoal, vamos seguir aqui os nossos trabalhos de hoje falando sobre o nosso querido Damian Lillard. Porque o Damian Lillard, ele resolveu render ótimas pautas nessa semana. O Damian Lillard, ele cedeu duas entrevistas nessa semana que acabaram repercutindo bastante. Vamos começar falando sobre a entrevista que ele deu para o podcast The Last Stand. Nesse podcast, o Damian Lillard, ele falou muito sobre a sua permanência no portal Troll Blazers. Ele foi muito questionado sobre os motivos que o fazem querer ficar no Blazers. E ele deu uma declaração que eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte. Eles podem me trocar para um lugar em que todo mundo ache que é competitivo. Mas como vamos garantir que irei aos playoffs? Como vamos saber se todos vão ficar saudáveis? Acho que deixei claro quais são minhas vontades. Quero ter a oportunidade de vencer em Portland. E agora temos os recursos necessários para construir uma equipe que possa competir. No entanto, se isso não acontecer, precisaremos ter conversas privadas. Não gostei de ficar de fora dos últimos dois anos, pois nos oito anteriores eu estive lá. As pessoas fazem piadas sobre mim, mas sempre estou pronto para lutar. Então, nessa declaração, o Damian Lillard deixou muito claro que uma troca não iria garantir para ele um sucesso na pós-temporada. E de fato, não é porque você foi trocado para um possível contender que você vai ir para o playoff e vai ser campeão. Então, vamos pegar de exemplo a ida do Russell Ashbrook para o Los Angeles Lakers. Quando o Ashbrook chegou no Los Angeles Lakers, todo mundo falou Caramba, Big 3, o Ashbrook, LeBron e a Enzi, com certeza eles vão brigar nos playoffs. E os caras nem chegaram na pós-temporada. Então, realmente, nesse ponto o Lillard tem razão. Uma troca não vai garantir que ele vai ter sucesso nos playoffs. Só que ele deixou muito claro o seguinte, nessa fala aqui. No entanto, se isso não acontecer, se referindo a uma ida para os playoffs, precisaremos ter conversas privadas. Então, ao mesmo tempo que o Damian Lillard, ele disse que uma troca não iria garantir sucesso e que ele quer ficar no Blazers, que ele quer competir no Blazers, ele deixou claro, se isso não acontecer, precisaremos ter conversas privadas. E isso mostra que o Damian Lillard, ele, sabe, ele não está 100% disposto a encerrar a sua carreira no Blazers. É óbvio que o Lillard, ele tem um amor muito grande por Portland. Ele já demonstrou isso, ele já comprovou esse amor e lealdade várias vezes. Várias vezes. Tanto que na última temporada, mesmo tendo alguns dos melhores números da sua carreira, foram 32,2 pontos de média com 7,3 assistências, ele não foi para os playoffs e, mesmo assim, ele quer ficar. Ele vai ficar para mais uma temporada, pelo menos ao que tudo indica. Então, ele é um cara muito leal. Mas, ele deixou claro, pelo menos foi a minha interpretação, que mesmo sendo muito leal, mesmo querendo ficar, ele quer competir. E se ele não conseguir competir, ele pode deixar a franquia. Ele pode deixar a franquia. E aí, essa fala do Damian Lillard, ela se conecta muito bem com uma outra declaração que ele deu também nessa semana, em uma entrevista cedida para o Eric Slater. Nessa entrevista, o Eric Slater questionou o Damian Lillard sobre alguns times onde ele, sabe, toparia jogar. O Eric Slater perguntou para quais times o Damian Lillard não se negaria a jogar. Do tipo, se rolar uma negociação, para quais times você gostaria de ir? E aí, o Damian Lillard, ele deu uma bela de uma, né, aquecida no mercado, dizendo que Miami e Brooklyn seriam duas equipes onde ele toparia jogar. A declaração do Lillard foi a seguinte, Miami e Brooklyn. Miami é o óbvio, Ben, falando do Banderby, é meu parceiro. Brooklyn é outro óbvio, porque Michael Briggs também é meu irmão. Ambos têm elencos de grande capacidade. Então, o Damian Lillard, ele, né, lá no podcast, ele falou, ó, quero ficar, sou leal, quero competir aqui, mas se eu não conseguir competir, terei que ter conversas internas. E aí, para o Eric Slater, ele fala, Miami e Brooklyn são dois times onde eu gostaria, onde eu toparia jogar. E aí, vem a seguinte pergunta. O Damian Lillard, ele fica ou sai do Blazers nessa próxima off-season? Na minha opinião, ele inicia a temporada jogando pelo Blazers, tá? Porque, cara, assim, o Blazers deve fazer alguns movimentos nessa off-season para convencer o Lillard a ficar. Pô, aparentemente o time está disposto a trocar a pick 3 por jogadores mais prontos, né? Parece que o Blazers não vai usar essa pick 3 no draft para selecionar um jovem e sim usar ela como uma moeda de troca para pegar jogadores já prontos para ajudar o Lillard de forma imediata. A equipe está disposta a trocar o Yusuf Nurt por jogadores mais jovens e em fases melhores. A equipe deve ficar com o Jeremy Grant, deve dar uma grana para o Grant ficar. O Shadow Sharp deve ter uma boa evolução. Então, eu acredito que o Lillard, ele vai iniciar a temporada jogando no Blazers. Só que, e aí a opinião, tendo como base essas declarações que ele deu. Se chegar na trade deadline, se chegarmos em fevereiro e o Blazers estiver na mesma draga que esteve na temporada passada, existe uma janela de oportunidade para o Lillard pedir uma troca. Pelo que ele falou lá no podcast e para o Eric Slater, eu acredito que se chegarmos em fevereiro e o Blazers estiver fora da zona de play-in ou lutando para pegar uma vaga no play-in, o Lillard pode pedir uma troca. Porque, como ele mesmo disse, quero competir. E se eu não conseguir, teremos conversas internas, teremos conversas privadas. Então, essa é a minha opinião sobre o que vai acontecer com o Lillard nessa próxima temporada. Tendo como base as suas declarações, essas duas falas dele, eu acredito que ele inicia a temporada no Blazers, mas se as coisas não andarem bem, ele pode pedir uma troca. E aí, Miami e Brooklyn podem ser dois destinos para o nosso querido Damian Lillard, que ainda tem muita lenha para queimar na NBA. De novo, temporada passada, ele teve alguns dos seus melhores números na carreira. Então, mesmo com 32 anos, se eu não me engano, o cara ainda pode sim ser um franchise player de uma equipe que vai brigar pelo título. Resta saber qual será essa equipe. Se continuará sendo o Blazers ou se vai ser outro time. Bom, qual que é a sua opinião sobre essas falas do Damian Lillard? E qual que é a sua opinião sobre o futuro do Damian Lillard? Você concorda com isso que eu falei, que ele vai iniciar a temporada no Blazers? Só que se as coisas não derem certo, ele vai sair na trade deadline? Ou você acha que ele já pede troca agora? Ou você acha que ele termina a temporada no Blazers, independente do que rolar? Comenta aqui, que eu quero saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos, ative as notificações. E é isso, rapaziada. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.